Toda mulher é flecha da evolução, que Exu abra nossos caminhos e faça do quilombo verde e rosa O palácio de toda rainha preta, mangueira, onde o rio é mais baiano Matando a dona da minha nação, filha do amanhecer, carregada no DT Sou eu a flecha da evolução, sou eu, mangueira, flecha da evolução Levo a cor, meu ilú é o tambor, que tremeu o Salvador Bahia, África que recriei, resistir é lei, a arte é rebeldia Boada pelos bucubis, do quilombo às embaixadas Com cruzas e chequeiras, mudei o meu país, pelos sonhos a tabagas, canta meu país Traz o padre de Ju, pra mamãe Oxum, toca o Ijeja Rua dos Apochés, voz dos Candomblé, tirei de Orixá Traz o padre de Ju, pra mamãe Oxum, toca o Ijeja Rua dos Apochés, voz dos Candomblé, tirei de Orixá Deusa do Ileaí, do Gueto, meu cabelo, fleque negão, coroa de preto Não foi em vão a luta de cabentê, sonho badauê, revolução de dar Canta-se de Olomu, poder baleiro, filho gigante, paz de Oxalá Quando alegria invade o ferro, é carnaval na pele o swing da cor O meu timbal é todo poder, por cada mulher de arerê É salvado do rio canjere Epa, rei, óia, epa, rei, manhinha Quando o verde encontra um rosa, toda preta é rainha Epa, rei, óia, epa, rei, manhinha Quando o verde encontra um rosa, toda preta é rainha O salva foi embora, onde o rio é mais baiano Alô, diga, foi pra xé, meu rei, a xé Mangueira O de um é o Margareth Menezes O salva foi embora, onde o rio é mais baiano O salva foi embora, onde o rio é mais baiano A liga, foi pra xé, meu rei, a xé Mangueira O de um é o Margareth Menegre É uma dama coroa da minha nação Vida do amanhecer Carregada do entender Eu a festa da evolução Sou eu, banqueira, festa da evolução É o amor, meu irmão, meu irmão E tem meu salvador Vai virar A seca que refiei Existir ali Até que meu dia Coroada pelo suco bicho Do quilombas e bachadas Com cantais de chequerês Condei o meu país E os homens da tabaque Canta meu país Traz o padre de choro Pra mamãe roxo Toca a vigência O azul da proxete Pode ser o velho Direito em ouro Traz o padre de choro Pra mamãe roxo Toca a vigência O azul da proxete Pode ser o velho Direito em ouro Existir ali Existir ali Existir ali Do queto Meu cabelo Mestre Coroa de fogo Não vou igual A luta de cabideiro Sonho da tal vez Revolução Vida Canta-se Tolo Sou o devalento Filho de cante Faz o cabelo Guarda nesse É que vai Desperou É carnaval Na pele Do quente Desafou Meu final É o ponto Juntos É a poupa Que não vai Terê Reparei 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 Mãinha Quando fez o bom na bota Toda feta É Bahia Reparei É Reparei Mãinha Quando fez o bom na bota Toda feta É Bahia O samba foi morar, onde o dia mais vaiado Na ladeira, que ele se aperta, nasce a mangueira O samba foi morar, onde o dia mais vaiado Na ladeira, que ele se aperta, nasce a mangueira O samba foi morar, onde o dia mais vai ter A terra é rebeldia, guardada pelos cucubis Do quilombas embaixadas, com danzais e sequerês Dei o meu país, pelos sonhos da tabaça e canta meu país O samba foi morar, onde o dia mais vai ter A terra é rebeldia, guardada pelos cucubis Meu cabelo breve, coroa de preto Não foi igual, não dá pra viver O sonho da tabaça e canta meu país, aveia O samba foi morar O samba foi morar O samba foi morar O samba foi morar Quando o rio vai bailando, ele liga a filha Na ladeira, ele liga a fé Axé Mangueira Maravilha! Solta o bicho! Axé Mangueira! Segura que eu quero ver! Eu também!